Depois de Cavaleiro da Lua e Doutor Estranho 2, a próxima produção em live action do estúdio será Miss Marvel. Com um recente trailer lançado e algumas polêmicas no ar, a vindoura produção da Marvel tem tudo pra ser bem diferente do que a gente já viu. Na produção, veremos uma heroína adolescente, com dilemas de adolescente, descobrindo a si mesma e aceitando a própria herança cultural. Pra uma personagem que foi criada há poucos anos, em 2013, Kamala Khan é uma verdadeira potência que tem tudo pra abalar o universo Marvel no futuro. Hoje, eu te conto 10 fatos sobre ela que você não conhece. Aqui é Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Número 1. Quarta Miss Marvel. Atualmente, Kamala é uma personagem que usa o codinome de Miss Marvel na editora. Foi ela quem apareceu no jogo dos Vingadores, ela quem vai protagonizar a série do Disney Plus e que ainda aparecerá em The Marvels. Só que por mais que tenha caído no gosto do público e se tornado um verdadeiro símbolo, Kamala foi a quarta pessoa a usar esse nome de super-heroína nos quadrinhos. A primeira foi a própria Carol Danvers, antes de se tornar a Capitã Marvel. A personagem só mudou seu nome de heroína em 2012 como uma homenagem ao portador original do codinome, o Capitão Marvel. Só que até isso acontecer, Danvers já foi chamada de binária e warbird. Assim, o nome de Miss Marvel foi assumido por mais duas pessoas antes de Kamala. A segunda, Sharon Ventura, que hoje é mais conhecida como Mulher Coisa. Ela usou o nome de Miss Marvel pela primeira vez em 1985 e somente depois de se juntar ao Quarteto Fantástico e ser atingida por raios cósmicos que ela mudou seu codinome de heroína. Já a terceira personagem a usar o nome foi Carla Stoffing, a super-vilã que agora é conhecida como Rocha Lunar. Ela se torna a Miss Marvel para substituir a Carol Danvers na época que o Norman Osborn criou o grupo Vingadores Sombrios. É provável que a gente não veja todo esse histórico no MCU, mas que seria legal uma história dos Vingadores Sombrios e isso seria. Número 2, apaixonada por fanfics. Uma das características que mais chama a atenção para a Kamala é o amor que ela tem por super-heróis, principalmente em relação a Capitã Marvel. Pra você ter uma ideia, ela curte tanta galera poderosa a ponto de escrever fanfics com os personagens. Logo na primeira edição em que a Kamala aparece, ela estava escrevendo uma história sobre os Vingadores, quando sua mãe a chamou para jantar. Já em outro momento, ao conhecer Wolverine, ela deu uma de fã que conhece um famoso, sabe? Ela foi logo dizendo que tinha uma fanfic dele com a Tempestade e que a história foi a terceira mais lida na internet. Olha, por mais que tenha sido uma situação vergonhosa, o Logan ainda foi importante para a Kamala em outro momento. Mas eu te conto daqui a pouco. Número 3, representatividade. A Kamala se diferencia de outros super-heróis do MCU em vários aspectos. E um dos principais envolve sua origem. Embora tenha nascido nos Estados Unidos e more com os pais e o irmão, ela é muçulmana, filha de imigrantes do Paquistão. Isso faz com que ela seja a primeira super-heroína de origem muçulmana a ter uma aqui pra chamar de sua na Marvel. Sem falar que toda essa carga cultural faz com que ela viva dilemas muito diferentes de outros personagens da editora. Já que suas origens acabam gerando episódios de bullying e preconceito religioso. Quanto ao traje de Kamala como Miss Marvel, a editora Sana Amanat, que co-criou a personagem, explicou que a roupa deveria representar um pouco da identidade cultural. Nos quadrinhos, a Kamala ganhou os poderes ao lado de várias pessoas na Terra, depois que ela é atingida pela névoa terrígena. É justamente essa névoa que ativa os genes inumanos em certas pessoas, fazendo que algumas ganhem poderes muito interessantes. No caso da Kamala, depois que seus genes foram ativados, ela ganhou a capacidade de aumentar ou esticar qualquer parte do corpo. Graças a essa habilidade, Kamala ainda desenvolveu a habilidade de metamorfose, sendo capaz de mudar sua própria aparência como bem quisesse. E é por isso que uma das primeiras atitudes que ela toma quando descobre os poderes é mudar de forma pra ficar igual a Carol Danvers. E por que isso? Bom, acontece que a Kamala praticamente idolatra a Capitã Marvel e sempre quis ser como ela. Só que por trás de tudo isso, existe uma grande mensagem de aceitação. A Kamala é apresentada como um adolescente comum, bem diferente dos padrões de beleza do mundo. São os poderes dela que ajudam a aceitar toda a sua herança cultural, já que ela percebe que não poderia ser a heroína que sonhava ser, caso não fosse sincera consigo mesma. Número 5, mudanças. O trailer da série da Miss Marvel deu um gostinho do que a gente pode esperar em relação ao tom da produção. Parece que a série vai ter uma vibe adolescente, que lembra os quadrinhos da personagem. A questão principal é que a produção da Marvel fez algumas alterações nos poderes da Kamala. E parece que eles têm origem direta com braceletes cósmicos. A gente vai ter que esperar um pouco pra ver como vão explicar essa nova característica. Só que não tem como deixar de ficar com receio que boa parte da trajetória de aceitação da personagem fique de fora da série. Entre os possíveis motivos da mudança, o passado dos inumanos em live action pode ter sido crucial. Já que as tentativas de adaptar o grupo não deram muito certo em Agents of S.H.I.E.L.D. E na própria série dos inumanos. Além disso, como a Marvel já pode inserir os mutantes ao MCU, é capaz que o estúdio não queira causar confusão na cabeça do público. Afinal, são grupos com características bem parecidas. Também é possível que a Marvel queira fazer alguma ligação entre a Kamala e a parte cósmica do MCU. Uma vez que ela vai aparecer em The Marvels ao lado da Capitã Marvel e da Monica Rambeau. Mas será mesmo que precisava mudar tanto? Bom, tem alguns fãs que acham que a mudança foi feita pra Kamala não ficar parecida com outros personagens que vão aparecer no futuro. Como o Senhor Fantástico, que pode se esticar, e a Mística, que muda de aparência. Seja como for, a gente vai ter que esperar pra ver. Aproveita e lança aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Número 6. Além das habilidades de mudança de forma, a Kamala tem um fator de cura de dar inveja a vários personagens da Marvel. Ele não é tão bom quanto o do Wolverine, mas já fez com que ela sobrevivesse a ferimentos bem graves, tipo tiros. Basicamente, ela concentra suas habilidades de mudança de forma na área machucada pra sarar o machucado. E foi o próprio Wolverine que a ensinou a administrar melhor o fator de cura. Até porque a gente pode dizer que ele é o cara que melhor entende sobre o assunto, né? Por mais que seja uma habilidade bem útil, ela tem uma desvantagem. A Kamala precisa ficar em sua forma humana o tempo todo enquanto seu corpo se recupera. Caso ela tenha que mudar de forma durante a recuperação, o processo de cura acaba sendo interrompido e ela demora ainda mais pra ficar melhor. Número 7. Integrante dos Vingadores. A Kamala estreou nas HQs como uma heroína que trabalha sozinha. Só que todo o sucesso e destaque que ela foi ganhando nas histórias fez com que ela entrasse pros Vingadores em pouco tempo. Depois do arco Guerras Secretas de 2016, ela entrou pra um grupo bem diferente dos maiores heróis da Terra. O Sam Wilson era o Capitão América, o Homem-Aranha era o Miles Morales e a Jane Foster era a Thor. Como o MCU tá caminhando pra mostrar as versões desses personagens, quem sabe a gente não veja um novo time de Vingadores no futuro. O único problema da história foi que desentendimentos entre os membros mais jovens e os veteranos do grupo fizeram a Miss Marvel abandonar os Vingadores. O famoso choque de gerações. Número 8. Campeã. Depois da passagem pelos Vingadores, a Kamala tava decepcionada com o comportamento dos heróis e até mesmo da Capitã Marvel. Foi então que ela se juntou a outro grupo de heróis, os Campeões. Dessa vez com o Nova do Sam Alexander e também o Homem-Aranha do Miles Morales. A ideia dos heróis era trabalhar de um jeito diferente que os seus antecessores. E eles cresceram tanto que outros heróis acabaram chegando ao grupo, como o Hulk do Amadeus Cho e o Coração de Ferro. Os Campeões passaram por alguns perrengues durante a saga Império Secreto. Mas eles logo voltaram um tempinho depois. Número 9. Traje alienígena. Assim como aconteceu com o Homem-Aranha, a Kamala também voltou à Terra com um traje alienígena depois de uma aventura no espaço. A diferença é que o traje não era um simbionte que mais tarde se transformaria em um vilão assustador. No caso da Kamala, a roupa era feita com nanotecnologia Kree, extremamente avançada e útil pra rotina de heroína. Além de fornecer proteção a ela enquanto estiver atuando como Miss Marvel, o traje ainda se transforma em uma mochila bem bonitinha quando não tá rolando nenhuma treta. Número 10. Em uma das histórias, a Kamala havia acabado de chegar na escola com seus amigos quando viu um dragão asgardiano da corporação Hoxon, causando destruição. Ao lado dos campeões, ela tentou lutar contra a fera, mas uma explosão fez com que Kamala quase morresse. Ela entrou em coma e, enquanto se recuperava, o Congresso americano aprovou a chamada Lei de Kamala, uma norma que proibia qualquer pessoa com menos de 21 anos de ser super-herói. A única forma de bular essa lei seria se houvesse um super-herói adulto e experiente, com uma espécie de monitor. Ao acordar do coma, Kamala não ficou nadinha contente com a nova lei e disse aos campeões que o grupo continuaria agindo. Mas acabou que a reunião foi interrompida por uma nova autoridade criada apenas para deter os jovens que violassem a lei. Acho que um arco desse seria bem legal pra uma possível segunda temporada de Miss Marvel, hein? Com seis episódios, a série da heroína tá programada pra chegar ao Disney Plus no dia 8 de junho. E aí, me conta nos comentários aí se você tá ansioso e ajuda a gente mandando aquele like e se inscrevendo no canal, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e tchau!